Próxima estação Chácara Clavin, transferência para a linha 2 verde do metrô Access to Subway Line 2 Green Próxima estação Próxima estação Próxima estação Próxima estação Próxima estação Chácara Clavin, transferência para a linha 2 verde do metrô Próxima estação Próxima estação Próxima estação Uma das três A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL